Vamos falar da briga na escola, rapaz? Olha lá, o pau quebrou! Quem que nunca brigou na porta da escola, hein, Arnold? O Arnold era um menino tão educadinho na escola, nunca brigou, né? Nunca atuou naquela escola lá? Menino Martíria nunca arrumou uma treta, né? Zona Norte nunca arrumou uma briga, né? Gente, briga em porta de escola acontece há décadas. E acho difícil a gente imaginar que um dia vai acabar. Ah, parra, você tá jogando praga? Não, não tô, tô falando a realidade. É muita gente envolvida, é muito moleque, é muita menina. Ah, é um discute aqui, outro discute ali. Eu não tô falando de briga na porrada. Discussão sempre vai existir na escola. Agora não pode chegar nesse ponto. Não pode chegar de sair na mão, não pode chegar de ter facada, de ter cadeirada. Agora teve cadeirada, cadeirada na cabeça do aluno. Cadê a foto do aluno com a cabeça aberta? Aqui, ó. Arrebentaram a cabeça do moleque com a cadeirada. Aí, ó, o moleque todo enfaixado. Precisa disso, gente? Precisa chegar a esse ponto e ensanguentar o moleque numa escola? O Wesley tá comigo. O Wesley conversou com a mãe. Registraram queixa. Já sabe quem que foram os agressores, Wesley? Já sim, barra a polícia, inclusive, já está investigando esse caso. A mãe, claro, ficou desesperada, já que o filho dela foi agredido com uma cadeira e precisou levar pontos na cabeça. Teve um corte profundo, foi levado ao hospital e depois precisou ser transferido para Apucarana, em outro hospital, para ter o atendimento médico. Ficou em observação, mas já recebeu alta da equipe médica. Um detalhe que chama atenção nessa história é a forma, né? A brutalidade, como a cadeira, um corte profundo na cabeça. Outro aluno, que também é da mesma sala, também foi agredido. E nós conversamos com a mãe do aluno, que precisou levar os pontos na cabeça. Ela fala sobre o desespero, como o filho pediu por ajuda. Afinal, para ela, o filho estava na escola, um ambiente que até este momento era seguro na cabeça da mãe. Mas quando ela percebeu que o filho foi agredido, realmente é uma situação bem grave. Vamos ouvi-la primeiro, falando sobre esse atendimento, o pedido de socorro. E depois a gente conta um pouco mais sobre a motivação desta situação que aconteceu na escola em Califórnia. Vamos ouvi-la. O meu filho me mandou uma mensagem pedindo socorro. No que ele me manda a foto e um vídeo dele todo ensanguentado na escola e somente socorro. Eu corro até a escola porque eu sei que alguma coisa grave aconteceu, né? Pelas imagens que eu vejo que ele consegue mandar, até porque eles não permitiram ele me ligar ou ligar para o pai dele. Chegando lá na escola, daí eu cheguei junto com a ambulância, aí já vi meu filho todo ensanguentado, chorando, pedindo ajuda para mim. Eu até esqueci do carro no meio da rua, com meu filhinho de um ano e dois meses na cadeirinha. Nossa, foi um desespero, olha, foi uma situação muito grave, você não está entendendo. Daí foi encaminhado para ficar em observação, aí ele teve alta ontem à noite, mas alguns médicos que atenderam falou que ele deveria ter ficado no mínimo uma semana, porque o ferimento na cabeça foi muito grave. É um corte profundo, quase alcançou o crânio dele, foi muito, passou muito perto e ele perdeu muito sangue, né? Meu Deus do céu, abriu a cabeça do moleque. Wesley, mas explica para mim, ele contou para a mãe do motivo da briga, por que começou essa treta? Por que o moleque levou uma cadeirada na cabeça, Wesley? Contou sim, parrião, motivo fútil, motivo banal. São três adolescentes. Os dois que foram agredidos estudam na mesma sala, no primeiro ano do ensino médio, e o outro, que tem a mesma idade, ele é entre 15 e 16 anos, é repetente, estuda ainda no ensino fundamental, e ele seria o agressor, segundo as investigações até este momento. E esse adolescente estaria furtando alguns materiais escolares, e os adolescentes foram alertar ele, ele teria visto que esse adolescente estaria furtando materiais e acabou sendo agredido. A mãe conta que o filho foi questionar, foi tentar entender o porquê ele estava cometendo esse crime dentro do colégio estadual, e acabou sendo agredido de uma forma brutal. Vamos ouvi-la. Há dois dias, meu filho estava dentro da sala de aula, que ele não estava passando muito bem, e entrou quatro meninos de 13 anos e começou a roubar as coisas dentro da bolsa durante o intervalo. Nunca o meu filho viu esses meninos roubando, os meninos falam para o meu filho não contar para ninguém. Aí meu filho pega e baixa a cabeça e continua fazendo o que ele estava fazendo e fica em paz. Só que daí ontem meu filho viu os meninos e falou para os meninos, por que vocês estavam roubando, o que vocês roubou, por que vocês estão fazendo isso? Meu filho, infelizmente, teve essa atitude imatura de ter perguntado, de ter tirado satisfação. E meu filho virou a costa, tanto que machucada na cabeça atrás. Esse menino, o meu filho virou a costa e já estava conversando com os outros amigos. O menino vem cá com a cadeira e dá na cabeça do meu filho, que também acerta um outro aluno que tem traumatismo crâniano. Esse menino já tem uma cirurgia de 28 pontos, né? E agora ele foi agredido, leva três pontos na cabeça e meu filho leva nove. Gente, só para você entender, esse adolescente fez o que todo mundo tinha que fazer. Ele chegou na sala de aula e viu as meninas roubando. Falou, pô, isso aqui está errado, gente. Não se pode pegar o que é dos outros. Abriu o estojo do outro, abriu a mochila de um e falou, peraí. Aí os caras falaram assim, ó, aqui não tem X9 não, rapaz. Não vai que aguentar as meninas, não. Mas peraí, as meninas estão fazendo coisa errada. Não, não vai falar nada, não. Fica na sua aí. Claro que o moleque vira as costas, ó, pau nele. Que doido, hein? Wesley, eu fico pensando o seguinte, no lugar dessa mãe, como é que fica o clima agora para voltar com esse moleque para a escola? A mãe vai ter paz de mandar o filho para a escola de novo, Wesley? Pelo contrário, muita preocupação neste momento. Ela está abalada com tudo o que aconteceu. Está chocada com a situação do filho e ele também está traumatizado. Ele continua em casa, se recuperando, ainda do trauma, também das dores. Dá um ferimento na cabeça com diversos pontos e ela está traumatizada. Está com medo que o filho volte à escola, seja agredido novamente. Uma situação que poderia terminar de uma forma muito grave. E ela também já conversou com a direção da escola sobre isso, com a patrulha escolar, com a polícia militar e espera um reforço na segurança da escola para que o filho volte a estudar, a buscar um futuro melhor da escola, que não deveria ser um ambiente de briga como nós estamos vendo. Vamos ouvir ela novamente, falando sobre o drama que a família vive depois dessas agressões que aconteceram no colégio estadual. Muita segurança. Lá dentro da escola não é a primeira briga, tá? Há um mês a gente já sabe, quando o nosso filho contou pra gente, até o conselho tutelar nem estava sabendo dessa situação. Já houve briga de cadeirada, né? O que a gente pede é que os responsáveis façam alguma coisa lá dentro, porque eles não fazem nada. Não tomam atitude nenhuma, nem o conselho tutelar eles avisaram. O que avisou foi o pai do aluno, foi o filho do rapaz que trabalha no conselho tutelar, que avisou o conselho tutelar. Até o rapaz que subiu lá, ele subiu como pai e não como profissional. Que coisa, hein, gente? Agora como é que fica o clima pra mãe? Wesley, o que o Núcleo Regional da Educação fala sobre essa situação? Porque é preciso garantir a paz na escola, pra que a molecada vá lá pra estudar, e não pra arrumar esse tipo de confusão, pelo amor de Deus. A Secretaria de Estado da Educação realmente se pronunciou somente por meio de nota, e afirmou que o motivo da briga realmente foi o furto de uma caneta em uma bolsa, tudo que a mãe explicou. Então a Secretaria confirmou por meio de nota essa história, e afirmou que neste momento a patrulha escolar já foi chamada, o boletim de ocorrência foi registrado, e também foi encaminhado à Polícia Civil, que vai apurar todos os fatos. Além disso, o Núcleo Regional de Educação de Apucarana se comprometeu a dar todos os encaminhamentos, a partir de agora, pedagógicos a esses estudantes, aos adolescentes que foram agredidos, e também ao agressor. Todos devem receber ali um acompanhamento psicológico, e claro, a investigação também deve acontecer. O que todos esperam a partir de agora, Parra, é um reforço na segurança, principalmente as famílias dos adolescentes que foram brutalmente agredidos dentro desse colégio em Califórnia, na região de Apucarana. Um caso que já tem repercussão estadual, infelizmente é mais um caso de agressões dentro de colégios estaduais aqui no Paraná, Parra. Valeu, Wesley. Muita gente defendendo o menino, porque o menino fez o certo, gente. Ele não concordava com alguém roubando dentro da sala de aula. E o cara é agredido por conta disso. Tá aqui o pessoal opinando, ó. As escolas já estão assim, Parra. Que coisa, que tristeza, hein? O Carvalho tá aqui falando. Isso não é um agressor, viu, Parra? É um menino assassino. Logo, logo vai matar alguém. É preciso tomar uma atitude. Que coisa, hein? Alô, Olívio. Obrigado pelo carinho. Viu que tristeza, Parra? Isso aconteceu numa escola, onde os alunos deveriam aprender. É a tristeza mesmo. Obrigado pelo seu carinho. Tá você que manda mensagem pra mim. Um abraço pro meu amigo Gira Brasil. Gira Brasil Pedalinho.